Olá pessoal, mais uma vez aqui o RZClone Estão dando sequência às aulas de programação CNC Na aula de hoje, então, eu vou estar falando sobre o ciclo G33, certo? Sobre o G33, é um ciclo de roscamento de passo, né? Onde a gente vai ter que estar desenvolvendo, então, umas medidas aí pra calcular o passo, certo? Da rosca, ele é específico pra fazer uma rosca semi-automática Eu já tinha mostrado aí rapidamente, acho que num outro vídeo, se não me engano, foi no G79 Então, agora eu fiquei de mostrar aí uma aula só específica, né? Só do G33 Então, a gente vai ver agora como funciona Como que a gente vai fazer esses passos aí Nesse desenho aqui, nesse programa, né? Eu já fiz também aqui uma conexidade aqui na frente Eu fiz uma parte cônica, né? Essa parte branca Eu fiz uma parte cônica aqui Vou mostrar assim, numa aula a seguir daí, certo? Pra gente poder fazer também a rosca cônica E a rosca cônica, no caso aqui, com duas entradas, né? Ela fez uma parte reta A gente vai usar, então, um super gama pra fazer essa parte inclinada na ponta Esse tipo de rosca usa muito aí pra rosca gás, né? Que eles falam, né? Que se usa muito aí na área do metalúrgica Aquela rosca que começa numa medida e termina em outra Então, a gente vai ter que estar sabendo também E saber usar aí os cálculos aí pra calcular triângulos, essas coisas Pra gente poder estar desenvolvendo, então, a rosca cônica É bem legal de fazer isso aqui É bem interessante também Não tem muito segredo Lembrando que a gente sempre vai fazer rosca aí Tem que estar com a medida exata aqui Do perfil já, né? Já está com a medida certa aí Tem que ter o passo certo da rosca São vários passos aí que a gente vai Que vai estar usando aí, na área aí, né? E tem que ter, então, aqui um chanfro no começo do material E uma saída aqui, né? Um canal Que seja esse canal aqui Mais próximo aqui Pra gente poder estar saindo com a ferramenta, certo? Pra não ter como bater aqui no material, certo? Então, tem que ter um alívio aqui na parte da saída E temos também que ter um chanfro lá No começo lá Lá na ponta Pra poder, então, ficar melhor aqui pra rosquear, né? Pra poder a porca entrar ali com a melhor facilidade e tal Então, esse aí é bem básico aqui Só pra vocês ficarem sabendo Eu vou mostrar, então, quais as funções que precisa aqui Então, a gente vai usando agora O cálculo, né? Tem um cálculo aqui básico Pra gente saber, então, aí A distância aí de passe aí No caso aqui, eu vou fazer, então Uma rosca métrica, né? Seria aquela métrica Tem a métrica aí, é polegado, certo? E tem aquela fios por polegado É bem interessante fazer aquela também Vou fazer, de repente, uma outra aí Numa outra aula Pra mostrar como que funciona Essa aqui é métrica Quer dizer que ela divide De milímetro, milímetro, certo? Ela não tem medida quebrada aí, né? Sempre de milímetro pra milímetro Então, aqui eu tô fazendo uma de vinte Com passo de um e meio Esse aqui, geralmente, já vem especificado, né? O passo da rosca Você pode ter passo de dois, de três, de quatro Depende do tamanho do eixo aí Do tipo da rosca, né? Você vai ter o passo aqui Tanto faz, se a rosca pode ser Em forma de triângulo ali, né? O corte dela lá Pode ser uma rosca quadrada, né? Aquela rosca sem fim Enfim Bom, isso aí vai estar sempre específico Daí aqui, né? O passo da rosca Essa aqui é uma tabelinha básica Pra gente saber como que faz o cálculo É bem simples, não tem muito segredo A altura do filete, né? A gente vai ter que descobrir o P aqui, então O P igual a 0,65 Vezes o passo, né? O passo a gente já tem aqui Então é só fazer essa multiplicação básica aqui Dá 18,05 Quer dizer que o final da rosca Quando você estiver usinando, então, uma rosca, né? Métrica Importa se é de 20, se é de 30, se é de sei lá de quanto E estiver usando um passo aí de 1,5 Certo? Você vai ter, então, aqui Um valor que, no meu caso, de 20 Dividindo, diminuindo isso daqui Vai dar 18,05 Então quando eu começar aí em 20 Eu tenho que terminar em 18,05 Que é o ajuste, né? O ajuste, vamos dizer assim Aquele ajuste mecânico Que tem entre duas partes, né? No caso, a rosca ali e a porca Vai ter uma precisão ali Não muito folgada Também não muito apertada Então é mais ou menos esse 18,05 É onde vai chegar no ponto exato, né? Ou quase exato De contato das duas partes Então cuidar pra não tirar muito material A hora que for fazer, né? Pra, pelo menos Principalmente na primeira peça E tirando-os aos poucos aí E geralmente tem uma porca, né? Um calibrador específico aí Pra você que tá calibrando isso aí Experimentando, né? Quando chega perto da medida Pra que não fique folgado Nem muito apertado demais Então você vai depender De cada caso aí Mas é basicamente O básico é esse aí Certo? Geralmente tem uma peça, né? Uma porca Ou senão algum calibrador Também com rosca, né? Já na medida exata Então é bem fácil De chegar nessa medida aqui Mas isso aqui é uma medida Que a gente calcula aí, né? O cálculo aproximado aí Era pra ser o cálculo exato Mas Sempre varia um pouquinho, né? Depende do material A dureza do material E essas coisas, né? Então aqui embaixo Daí tem o x, né? O diâmetro final X, então, é igual Ao diâmetro inicial, né? Menos a altura do filete Pra gente saber Qual que é o diâmetro final Então o diâmetro inicial É menos a altura do filete Vezes 2 Então no caso 20, né? A altura do filete Então a gente multiplica por 2 ali Vai dar 1,95 Certo? Então 1,95 Diminuído dos 20 Aqui dá os 18,05 Que é o que a gente vai estar usando Então ali pra fazer Os passos Só que quando chegar no último passo Tem que estar chegando nessa medida Bem simples Que não tem muito segredo Só pra gente ficar sabendo aí Aqui a gente tem o programa Esse programa é o que eu vou usar ali Veja bem que esse programa Ele é bem simples É bem básico, né? A gente só avança aqui Então Como nos outros ciclos aí A gente prepara aqui Se aproxima com qualquer ferramenta E coloca então aqui A rotação Pode ser a rotação linear mesmo Aquela básica lá Aquela Que não Pra gente tornear externo, né? Que não precisa ser aquela Pra face Não precisa ser o G92 É aquela outra Outro tipo de rotação Que vai alternando, né? De velocidade Pode ser Essa é o G97 mesmo Então é bem básico Aqui a gente se aproxima Então aqui do material E vai descontando Então os passos aqui Você pode estar tirando De 2 décimos De 5 De 1 milímetro Sei lá Só que Eu já fiz aqui de 2 Porque eu já tenho Já um conhecimento Sei que tem que tirar Pouco material, né? No máximo 3, 4 décimos Por passo Se for tirar muito Ela arrepia, né? A rosca E levanta aí O material pra cima Não vai ficar bem legal Vai começar a desfiar Vai dar algum problema Então tem que Dar vários passos aí Até chegar na medida Que a gente tá Tá precisando lá Que é o 1805, né? Então até chegar nessa medida A gente vai ter que dar Vários passos aí É bem simples Só colocar o G33, né? E dar a distância aqui Então em Z O avanço O avanço aqui É o passo, certo? É 1.5 Não precisa repetir em todos Eu repeti aqui Só pra ficar bem explicado aqui É mais fácil de entender Todos os avanços Que tá com F1.5, né? Não é mais aquele avanço De 2, 0.2, 0.3 Que você pode estar escolhendo O avanço aí Que o avanço vai ser No caso Deslocamento Nesse caso aqui Como a rosca é semimitomática Ela vai funcionar Rodando a placa E já deslocando O eixo Z ao mesmo tempo É um ciclo Vamos dizer assim Modal, né? Ele já vem Definido já Ali no programa, certo? Então ela vai deslocar Já vai deslocar o Z Já vai girar a placa Automaticamente Dependendo aqui Do passo que você colocar Então esse aqui O F Que já não é mais O avanço de Avanço de corte, né? Ele é o passo Da rosca Então quando for um passo De 2 Vai ter que colocar o 2 Se for um 3 É 3 Se for 2.5 É 2.5 Não é mais então Que nem como fosse tornear Normalmente Então aqui agora O F Aqui nesse caso Vai ser agora O avanço de Vai ser o avanço de corte Aqui vai ser O passo da rosca, certo? Então reparar bem Nisso aqui É só isso aqui Que a gente tem que reparar aqui E colocar aqui Então sempre o G33 No início E você pode estar controlando Então, né? Daí quando você começa Aqui com o X18 19.8 Por exemplo Eu comecei Eu aproximei com 25 O meu material lá Tem 20, né? Eu já desci o material com 20 Eu usinei ele Tornei ele Eu coloquei o material já Específico com 20 milímetros Então eu já comecei Tornei ele com 18.8 E vou tirando o material aqui, ó Toda vez que eu me posiciono Eu retorno lá na frente, né? No Z Retorno Dá um novo passo aqui, ó De 6 19.60 Para 19.80 No caso que eu tirei 2.10 Dei na outra sequência aqui De volta Prepara Ele rosqueia de volta, né? E torna a ser posicionado de novo Aqui nessa linha 7.30 Mais um passo, né? 19.40 Ó 19.40 para 62 De 60 para 82 E assim você pode estar controlando Aí 2, 3, 10 4, 10 5, 10 E lá Quando você ver que está Isso vai ter que estar fazendo aí, né? E ver qual é a melhor condição aí Na hora de usinagem Ver se está cortando bem Se está legal Se dá para diminuir Se dá para aumentar Se precisa aumentar Ou diminuir, né? E vai dar aí De cada caso aí Basicamente De 2 a 3 décimos E por passo Lembrando que é 2 E vai tirar Coisa de 1,95, né? É pouco material Então dá para dar vários passos aí Para não ficar uma rosca Toda detonada Pode colocar Quantos passos quiser É só ir colocando Então os passos aí Básico, né? Lembrando que essa função Então é modal Para quem não conhece As funções modais As funções modais São aquelas funções Que uma vez programadas Elas permanecem Na memória do comando Certo? Valendo para todos os blocos Ali que tiver Posterior aquilo lá A menos que seja modificado Por outra função Ou por ela mesma Se tiver alguma outra função Na frente Ou outra coisa Então cancela Ou de 33 Então você tem que retornar Fazer E as não modais São aquelas funções Que você tem que estar fazendo Todo o bloco Você tem que estar especificando Qual é a função Que você quer que execute Então ela só é válida No bloco Que ela contém Contém o A função, certo? Então Tem as modais E as não modais Essa função De 33 é modal Então se colocou Ela vai fazer sozinho Não precisa citar a cabeça Certo? Não precisava nem ter repetido Todos os passos aqui Só no primeiro aqui Só nesse primeiro E já estava tudo certo Beleza? Então vou mostrar aqui Mais uma coisa Que eu quero mostrar Então aqui a gente vai estar Vai estar usando então As funções O que ela vai precisar Aqui não vai precisar Lembrando que aqui também O G33 Também tem essas variáveis Aqui né Que é opcional Lógico né Bem opcional O W aqui O U Essas Essas outras Variáveis Bem opcional A gente não vai usar No momento ali Naquele Naquele programa A gente não vai usar Na sequência Eu vou usar Um subprograma Daí vou então Mostrar aqui Para vocês Como que vai Poder ser usado Então essas variáveis Sempre fica A carga de cada um É opcional aqui Por isso que ele sempre Está entre parênteses Todos os meus outros Ciclos aí Sempre tem essas Letras em Entre parênteses Que são as que Você pode Associar aqui Tanto ao X Quanto ao Z Ao Q Ao P E tal Essas letras Sempre que eu tiver Associado aqui Ao Z Por exemplo O W aqui No caso Você pode estar Alternando Ou vamos dizer assim Limitando A distância Ou a quantidade De material por passe Geralmente está sempre Especificado em baixo Aqui Também aqui no caso O U Vai ser o material em X Mais ou menos Positivo para negativo Para direto e para esquerda Você vai ter que estar Olhando lá Sua ferramenta Se está indo para direto Se está indo para esquerda Se o sinal Tem que estar Positivo ou negativo Se você está Tornando para menos Ou para mais Então você tem que estar Reparando nisso aí Depende Tem que estar Colocando menos Na frente do U Lá Certo Nos valores O W é a mesma coisa O S e o T Aqui é normal Certo Lembrando que aqui Agora a gente vai ter O valor de conexidade No R Certo A gente vai ter que estar Programando A variável R Quando for fazer Uma rosca cônica No caso agora Eu não vou mostrar Vou mostrar na outra aula Só para vocês ficarem sabendo O Z Então Da posição final O X O diâmetro inicial De roscamento Como eu falei O F Presta atenção Que agora O F Não é mais Avanço Ele é o passo Da rosca Então para perceber Bem isso aí Que a gente vai usar Só esses Esses três Aqui agora Para fazer então O primeiro ciclo O primeiro desbaste Semi-automático Na sequência Eu vou mostrar Então como fazer A chamada de programa Ali E para a gente Poder estar fazendo Já o alívio Ali para poder fazer A rosca Certo E no terceiro Ou no quarto Vídeo aí A gente vai ver Então Como fazer Aquele chanfre Lá Que pode ser Maior ou menor Vocês vão estar Vou estar mostrando Como fazer isso também Então o básico É isso aqui pessoal Não tem muito segredo Eu já andei mostrando Como fazer Os cálculos Sobre Sobre toda A parte De 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 seno Cosseno Aqui Mas eu vou deixar De volta Aqui Essa tabela Se quiser dar uma olhada Essa tabela A gente pode estar calculando Quando a gente for fazer Os 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 Na ponte Certo Vou deixar aqui Só por enquanto Só para vocês verem Na próxima aula A gente vai dar Uma olhada nisso Então vamos Aqui ao programa Meu programa Aqui está Basicamente O mesmo Que está lá A gente vai executar O programa Mais Mais simples Que tem ali Que seria Então A semi-automática Certo Que ela Não vai precisar Muita coisa A gente vai fazer Só a parte básica Aqui Essa Com bastante Bloquinhos Na outra aula Eu vou mostrar Como fazer A rosca Sem precisar Estar fazendo Toda essa Porrada de bloco Aqui Entende A gente vai fazer Com uma linha Só Usando aquelas Variáveis Todas juntas Numa linha Só Aquele De Aquele ciclo Bem parecido Com aqueles outros ciclos Que a gente já tem Feito Então Vou mostrar Lá Então Esse mesmo Programa Eu tenho Aqui Já Já tenho Aqui no meu Aqui Já Vou dar Uma olhada Então Aqui O meu Que é Esse programa Aqui É o Número 1 Certo Então É o mesmo Programa Que vai ter Para vocês Fazerem Esse daqui Eu não tenho É só Para dar Um leve Desbaste Aqui Esse aqui Eu não coloquei Ali É bem simples É só Para dar Um chanfro Aqui Certo E uma Tornear Na medida Então Eu vou Reditar Para vocês Só para dar Uma olhada Então É x16 Certo Z10 Daí g1 Z0 G1 É x30 Z-10 É um chanfrinho Que eu vou fazer De 16 para 30 E de z10 Para z-10 Então eu vou fazer Um 45 graus Ali Só para chanfrar A ponta E vou Continuando Aqui Então Voltando Aqui Dando um Retorno Nela Aqui Na posição Inicial Z G0 Daí g1 De volta X20 Que é a medida Que a gente Vai usar Ali para Fazer a rosca Eu quero Que esse material Fique com 20 Então G1 X20 E vou Z-150 Para ele Fazer O corte linear G1 Então G1 Daí posso Repetir Embaixo Aqui só Não preciso Repetir O G1 Então Ele vai Fazer X20 E vai Descer para baixo Então Torneando 150 Na mesma medida De 20 Que é o que A gente Vai fazer A rosca Nossa rosca É 20 Por O passo De 1.5 Certo Então Ela vai tornear Ali E vai fazer Um chanfrir E se põe na hora De saída Ali X33 Z-150 Só para dar Uma chanfrada Aqui no final E G0 X150 Z-C E tal Que é o posicionamento Básico Para voltar para trás Para não ter perigo De bater aqui As ferramentas Veja bem Que aqui no final Eu coloquei O M98 Certo Vocês podem estar Fazendo isso Quando vocês precisarem E chamei Um segundo programa M98 Dei na sequência P0002 Que é um programa Que eu já tenho Aqui no diretório Eu tenho esse programa No diretório Que ele vem Com uma ferramenta Então de canal E faço então Aqui Uma leve beliscada Aqui atrás Aqui né Uma entrada Aqui para a saída De rosca Então eu chamei O programa número 2 Vou mostrar então O programa número 2 Que ele é bem simples Também Bem básico A ferramenta De número 4 Então ela vem ali É um sangrador Uma ferramenta De fazer canal Então ela só vem ali Dar uma entradinha E sai fora Antes dela terminar Ela chama um outro Um terceiro programa M98 P0003 Que vai chamar Um terceiro programa Que vai ser então A ferramenta De rosca Certo Que vai vir fazer O roscamento Aqui então Certo E quando chamar O terceiro programa No final Eu não coloquei nada Quer dizer que ele vai encerrar Não coloquei então O M98 No programa número 3 Esse aqui então É o 2 O 2 vai chamar o 3 E o 3 vai morrer Lá mesmo E vai parar E não vai mais continuar Certo Então vamos voltar aqui Então para o programa inicial Vamos voltar para rodar aqui Bem simples Programa número 1 Então repara bem Aqui nessa parte Onde mostra o programa Que é ali Que vai estar mostrando Qual o programa que a gente está E qual a relação Que a gente está fazendo Ó Tornei a colocar o material Vocês viram bem aqui Que o material Deixei um pouquinho maior Aqui o material Deixei com 20 Posso tirar o material Aqui com 30 Por exemplo Certo Já que eu vou ter Uma ferramenta Para Para fazer aqui Então A medida Que eu preciso No caso lá É o material bruto Fazendo de quanto Que o material Está bruto ainda Então eu vou colocar Uma ferramenta aqui Para fazer agora O chanfro Tornear com 20 E sair aqui Chanfrando Então vamos lá Deixa eu só puxar Esse negócio aqui É bem simples De fazer Esse não tem Muito segredo Meu mouse Meu mouse Aqui está Meio embaçado Aí vamos lá Então Deixa eu puxar Esse aqui mais Para cá Para aparecer bem Então vamos lá Vou selecionar Aqui bloco a bloco Essa seleção aqui Seleciona bloco a bloco Ela vai fazendo Bloco por bloco Ferramenta número 1 Lá Então agora A gente vai Fazer o chanfro Encostei na face Chanfrei Voltei Reposicionei em X E agora Vou tornar com 20 Saída e chanfradinha Para a gente Continuar fazendo A ferramenta Número M98 P002 Vai chamar agora O seu programa O 2 Olha lá Chamou o O002 Que é o sangrador Trocou de ferramenta Agora vai vir fazer Aqui então O alívio Só uma fisgadinha Voltou Agora vai chamar O programa M98 P003 Que é a Ferramenta De fazer A rosca Certo Então agora Eu vou Deixa ela vir aqui No começo Ela vai se posicionar Ali Agora eu vou soltar Aquela face Sozinha aqui Vou tirar o bloco a bloco Deixa aquela face Então Todos aqueles passos Que a gente Fez lá Ela vai ficar Refazendo agora Uma outra aula Vou mostrar Como fazer isso Numa linha só Que é bem melhor Para ficar Refazendo tudo Esse monte e passe Assim Ok, então aí ficou feito todo o processo, vocês podem estar acompanhando aqui pelas linhas, as linhas de gráfico aqui, para ver que a ferramenta está saindo certinho aqui no meio do canal, não está batendo em nada aqui, essa linha machenta aqui é a da ferramenta de fazer rosca, o passo aqui é essa, de uma ponta aqui, dessa parte do fio aqui, a parte mais pontuda de um dente até o outro dente, é o passo da rosca, então esse que é 1.5, certo? O diâmetro é 20 e o passo da rosca é essa, entende? Esse altura do filete ali é o que a gente calculou lá, já tem um cálculo específico aqui em uma tabela, geralmente tem uma tabela, essa tabela já vem calculada, geralmente em todas as metalúrgicas aí, todas as áreas metalúrgicas já tem essa tabela, é só chegar e dar uma olhada, já tem esse cálculo pré-definido aqui já da altura de cada filete, para a gente ficar mais fácil, mas basicamente é esse aí como é que faz, certo? Então daí na sequência eu vou fazer então o chanfrinho aqui na frente, o chanfrinho eu quero mostrar em uma outra aula aí, para a gente poder dar mais uma olhada legal nele, beleza? Daí eu vou fazer então aqui na frente um chanfrinho, nessa parte, na ponta, você pode estar fazendo até o final, um pedaço aqui, que nem eu vou fazer um pedaço e depois vou sair, vou fazer só até 50 aqui, mas você pode estar fazendo até 150 lá atrás também, não tem nada a ver, pode fazer totalmente chanfrado, aqui vou fazer só um começo aqui para dar um alívio aqui na hora de rosquear, como se fosse aquela rosca para canos de gás assim, que geralmente tem um aperto aqui, ela é mais cônica né, depois que ela vai se apertando, então essa medida a gente vai, esse programa eu vou deixar para uma outra pegada aí, mas basicamente isso aí, só vou mostrar aqui rapidinho qual que é o que eu quero mostrar então vai ser o O0004 se não me engano então, daí aqui eu fiz uma, eu fiz aqui então, agora usei então as variáveis lá né, aquelas variáveis que estavam entre parênteses lá no, é, lá no nosso programa lá, aquelas variáveis que eu disse que talvez não fosse usar, certo? a gente vai usar então essas variáveis aqui, agora na próxima aula aí, espera aí, essa daqui, esse que era o programa, eu vou deixar isso aqui para outra pegada, eu vou usar então aqui as variáveis aqui ó, para a gente estar chanfrando isso aqui, vou mostrar depois na outra aula bem explicadinho como que faz isso, beleza? só para não estender muito o vídeo aí, só vou mostrar ilusinando aqui para vocês verem como é que funciona, ela vai fazer um chanfro aqui ó, as linhas ali dá para ver já ó, as linhas em azul ali né, você pode estar chegando mais perto mais longe, só para fazer um alívio aqui na ponta, então a gente vai estar por dentro fazer isso aqui, depois na outra aula, beleza? eu vou explicar certinho, ok? espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí!